Olá, queridos alunos e familiares! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Oficina de Dança da Educação Infantil. Hoje quero que descubram qual objeto está dentro da caixa. Quem sou eu? Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar a casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas a ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você, confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raros de mulher, a vida se abrirá num feroz carrocél. E você vai rasgar meu papel. Sabem quem sou eu? Sou o caderno. O desafio de hoje é enviar uma foto ou um pequeno vídeo dançando com o seu caderno. Isso mesmo. Hoje ele vai nos acompanhar. Vamos lá? Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. E em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas a ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você, confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrocél. E você vai rasgar o meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dar prazer. A vida segue sempre em frente o que se há de fazer. Só peço a você, por favor, se puder. Não me esqueça, um canto qualquer. Só peço a você, por favor, se puder. Não me esqueça, um canto qualquer. Não me esqueça, um canto qualquer.